Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês como baixar a Poo no seu iPhone Deixa o like aí e se inscreva no canal Pra você estar baixando, você vai ter que entrar na sua app Store aí no seu iPhone, galerinha E vão vir nessa lupa buscar E vai estar clicando aqui em jogos, apps, artigos e mais e vai estar escrevendo Poo Tá vendo como o meu aqui já tá aparecendo escrito abrir? Por quê? Porque eu já tenho instalado Caso vocês não tivessem, já tá aparecendo no lugar de abrir aqui pra vocês baixar Pra quem não sabe, galerinha, o Poo é pago no iPhone Pra vocês baixarem ele, eles vão ter que pagar pra baixar Aí é só vocês pagarem aí e colocar os dados pra vocês estarem comprando E depois que você fazer todos os procedimentos pra você comprar o jogo certinho Aqui na App Store, tudo direitinho O aplicativo já vai começar a baixar automaticamente Depois que você comprar ele, instalar, ele vai baixar automaticamente Já vai aparecer aqui junto com seus aplicativos Igual eu tenho aqui ó, vou abrir aqui pra vocês verem ó E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like É isso que eu vou falar, estamos juntos, valeu e tchau 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 Tchau